Vem, meu menino fadio Vem, sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia você não vai crescer Vem, por favor, não evites Meu amor, meus convites Minha dor, meus apelos Vou te envolver nos cabelos Vem perder-te em meus braços Pelo amor de Deus Vem, que eu te quero fraco Vem, que eu te quero todo Vem, que eu te quero todo meu Ah, eu quero te dizer Que o instante de te ver Custou tanto pesar Não vou me arrepender Só vim, mas vem sem fantasia Que eu vim pra não morrer De tanto te esperar Eu quero te contar Das chuvas que apanhei Das noites que parei No escuro a te buscar Eu quero te mostrar As marcas que ganhei Nas lutas contra o rei Nas discussões com Deus E agora que cheguei Eu quero te mostrar Eu quero te dar Eu quero te dar recompensa Eu quero a prenda imensa Dos carinhos teus Dos carinhos teus Dos carinhos teus Obrigado.